Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, hoje é a posse de mais um presidente da república, poderia ser a coroação de um imperador com um país próspero, um país unido, o povo atendido, infelizmente não é, mas é o que temos para hoje, o que temos para hoje é um presidente conservador de direita, que poderá, se for corajoso e se não for o mais do mesmo, lutar pela volta da monarquia. Com a monarquia certamente nós teríamos uma constituição para não ser mexida e certamente um guardião dos brasileiros contra os políticos corruptos. Por enquanto nós temos uma república que parece ser menos torta, mas que no final é o mais do mesmo. Mas parabéns aí a Jair Bolsonaro pela presidência da república e que ele consiga pelo menos trazer um fôlego para a nação e que tenha a coragem de ter a humildade de virar primeiro-ministro e colocar a família imperial de volta ao trono. Um grande abraço.